Corra dos animais pré-históricos! Fala, galera! Aqui é o Abbott e no vídeo de hoje nós estamos de volta com mais React de Animal Vault Battle Simulator. E, manos, olha o tamanho desse desafio, olha o tamanho dessa passarela e provavelmente os animais pré-históricos vão sair de trás desses números, mano. Olha isso, cara. Tem até cinco. Então provavelmente vai começar com os mais fáceis e vai indo até os mais rápidos e mais fortes. Primeiro desafiante, Wolverine, o macacão mais rápido de todos. E olha só, cara, é o Dodô? Eu acho que essa ave aí, mano, se for o Dodô, ela foi extinta em 1600 e pouco, faz pouco tempo, velho. E olha só, o Wolverine tá vivo. E isso daí? Ih, rapaz, mas como que eu vou saber o nome de todas essas criaturas pré-históricas? Então são criaturas que vieram depois dos dinossauros. Então, ó, primeiro é o Dodô, o segundo eu não sei o nome, mas eu vou colocar aqui no vídeo. Se eu conseguir descobrir também, cara, que não vai ser fácil não. O que é isso? Parece um... Porco, boi? Parece essa unidade, né? Parece o búfalo, né? Ó, esse daí é o Tigre Dente de Sabre. Então temos o Dodô, temos um, sei lá, um javali esquisitão e temos o Tigre Dente de Sabre. Galera, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e bora ir curtindo esse super react de Edinburgh Vault Battle Simulator. Manos, quando solta várias unidades igual dessa vez, fica muito mais fácil vencer. Ó, o Dodô, o Dodô é bom demais. Vamos ver pela primeira vez o terce... Ah, não, o terceiro é o Tigre, né? Passou reto igual um besta. Nossa, o Dodô tá perseguindo até agora. Caraca, velho. E a menininha se quebrou tudo na escada, tá viva? Tá viva? Mano, quem será o próximo animal pré-histórico? Que isso, velho? Mano, esse é um rinoceronte pré-histórico. Dei uma pesquisada e aquele lá é um rinoceronte de chifre grande. Também ele tem um chifre gigantesco e é conhecido como Elasmotérion. Como que eu vou decorar? E mano, e esse daí eu não consegui ainda, não descobri. Mas ele parece, sei lá, velho. É o teu nome esquisito. Eu vou descobrir e vou colocar no vídeo. Esse é o mais famoso de todos. O Tigre Dente de Sabre. Acabou com o carinha, né? Eliminou bonito. Agora, animais que vieram antes dos pré-históricos. O alossauro e o carxalarodontossauros. Mano. Que isso? Mano, o alossauro é rápido, hein? Ih, mas o amigão vai pegar ele. Tigre Dente de Sabre contra dinossauros. Ah lá, rinoceronte de chifre grande. Esse foi fácil de achar. Mano, esse daí parece o Xilotérion, aquele ali. E esse é o famoso mamute aí. O mamute todo mundo sabe. Mamute monstro. O rei dos animais pré-históricos. Caraca, o carxaralodontossauro chegou. Mano, que mamute bem feito, hein? E quem sai dali é o gorô. Eles podiam ter colocado outro animal pré-histórico, né, mano? Uma preguiça gigante. Algum pré-histórico muito mito. Mano, quer ver que o carxaralodontossauro vai ganhar? É perigoso ganhar, mano. O mamute é ruim. Morreu. Vitória. Ah, ele liberou o gorô. Então o gorô estava parte do time dele. Ah, mano. Beleza, dodô. Daí aqui temos... Mano, esse também pode ser o entelodonte. Que era um porco pré-histórico. Agora, tigre, urso polar e búfalo africano. Bora lá. Bora acelerar. São rápidos. Eu acho que o dodô não vai pegar eles, não. Passaram pelo primeiro nível, mas o dodô continua. O entelodonte, que não sei se é o entelodonte, que parece... Parece, mano. Já eliminou o tigre, mas foi eliminado junto. Urso polar deu um mortal. E lá vem o dodô. O dodô não existe nunca, mano. É o único que vai perseguir até o final. Tigre, dente de sabre, também está bem doidão atrás do urso polar. Agora veio o rinoceronte de chifre grande. E o dodô acabou com todo mundo. Agora, os humanos da Idade Média. Ó, algum deles conheceram o dodô. Porque o dodô foi extinto em 1600, bem depois da Idade Média. E eliminaram o dodô. Beleza. Segundo nível. Algo está me dizendo que eles vão conseguir chegar até o final. Agora, o entelodonte. Mano, se eu estou falando errado, comentem aqui embaixo o nome deles. Se eu falei algum errado. Tigre, dente de sabre, se lascou. E agora, o Aquiles está vivão. Mano, quer ver que o Aquiles vai ganhar? Vai, Aquiles. Falta só o tigre e o mamute. E esse daí, né? Nossa, levou nas costas. Rinoceronte de chifre grande. Nossa, agora veio o mamute. E o rinoceronte vai cair de besta. Olha que legal, mano. Que isso? E agora, o Aquiles vai liberar o gorô raivoso. Libera logo, mano. Senão você vai se lascar. Olha, Idadeu, deu um socaço. Caraca, o Aquiles não liberou o gorô. E está enfrentando o mamute cara a cara, hein? Se eliminar é vitória. Eu acho que ele vai eliminar. Mamute contra Aquiles sem liberar o gorô. Nossa, eu achei que tinha eliminado. Ah, soltou. Soltou o gorô. O gorô já vai para cima com tudo, mano. O gorô acaba com os animais pré-históricos. Galera. Ó, o mamute está forte, mano. Bora para o próximo desafio que o Aquiles venceu. Galera, bem-vindos ao segundo desafio. E, mano, eu nunca trouxe esse tipo de desafio para o canal. Nós temos aqui os Creepy Monsters, que são os monstros. Esses monstros aí. Todos os monstros de desenhos, jogos e filmes. Que vão batalhar contra eles mesmos, só que rainbows. Ou seja, coloridos. Com cor de arco-íris. Mano, olha o tanto. É claro que eu não vou batalhar todos, não. Eu vou escolher os mais massas. Ó, olha lá. Mano, cada um tem a tua... O teu gêmeo rainbow, mano. A tua sombra colorida. Olha. Olha o Pikachu, que legal. Olha o Charizard. Olha o Blastoise. Olha a mãozinha. E olha o Jumbo Josh. Bora lá. Primeira batalha. Freddy's. Freddy contra Freddy Rainbow. 3, 2, 1. Mano. Eu falo que os rainbows vão ganhar. Vamos ver. Vamos ver se sempre eles vão ganhar. Olha isso. Será que eles têm o mesmo poder, manos? Ah, não. Nossa, o normal vai ganhar do rainbow. Nossa, vai levar uma bicuda, hein? Caraca, cara. Tá pau a pau mesmo, hein? Batalha super acirrada, mas vai ser vitória. Último golpe. Vitória do normal. Caraca, eu tinha certeza que os rainbows iam ganhar todas. Agora, Hug Hug normal contra Hug Hug Rainbow. Ô, louco, mano. Os normais são melhores que os rainbows. Galera, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora apoiar essa série de React de Animal Vault Battle Simulator. O normal venceu, mano, de lavada. Blastoises. Vai dar empate. Eles dão. Caraca, o normal venceu de novo. Que surpresa, hein? Agora, monstro rosa, o pink. Pô, algum rainbow tem que ganhar, pelo amor de Deus. Olha isso, engoliu. Ô, louco, mano. Agora, dessa vez, o rainbow vai ganhar. O rainbow vai ganhar pela primeira vez com o pink. Vitória do rainbow pink. Agora, moça, monstro vermelho. Nossa, com um chute, mano. Mitou demais, monstro vermelho. Rainbow venceu. Agora, a... Qual que é o nome? Esqueci. A Shiba. Toshita. Alguma coisa assim. Esqueci, mano. Vitória do normal. Olha só. Monstro verde, conhecido como green. Cara, que batalha massa, cara. Tô gostando demais. Vitória do rainbow. Boxiboo, caraca. Até o Boxiboo, mano, vai batalhar. Que legal. Mano, o Boxiboo, já falei várias vezes. Pra mim, uma das melhores unidades modificadas. É muito bem feito, mano. Nossa, o normal tá acabando com o rainbow. Mano, o Boxiboo normal acabou com o rainbow. Eu não sei a explicação. Não sei se vocês conseguem explicar isso. Por que algumas unidades ganham o normal e algumas ganham o rainbow? Não sei, velho. Não sei o que acontece. Ó, o Enderman. O Enderman normal vai acabar com o rainbow. E galera, já aproveita e comenta aqui embaixo nos comentários. Qual das unidades rainbow vocês acharam mais massa? A mais bonita de todas? Comentem aqui embaixo nos comentários. Então, hoje não vai ter palavra secreta, não. Hoje, a palavra secreta vai ser de cada um. Cada um aí comenta qual unidade rainbow vocês gostaram mais. Caraca, olha. O azul babão é lindo demais. E eu, no final, vou falar também qual que eu gostei mais. Caraca, o azul babão ficou lindo, hein? Mas olha, o Hug Egg é uma das que eu mais gostei. O Boxe Bull ficou lindo, mas eu acho que ele não tem melhores que ele. Vamos, rainbow. Vai ganhar o azul babão rainbow. Não se esqueça, galera. Comentem a unidade. Ah, o Pikachu. Não, o Pikachu. Deixa eu ver de perto. Será que o Pikachu merece? Eu acho que não, né? Tem mais bonita que ele. Adeus, Pikachu rainbow. Ó, o Jumbo Josh ficou legal, hein? Ficou muito legal, mas não é o melhor, não. Mas ficou muito legal o Jumbo Josh rainbow. E vai ganhar o rainbow, hein? De lavada, cara. Quem diria? Vitória do Jumbo Josh rainbow. SCP-096. Ó, ficou massa, mas não é o mais legal de todos. Quem será que vai ganhar? Mano, vai ganhar o rainbow. Mas dá pra outro virar ainda. Depende da sorte. Mano, gostei demais. Batalhar as mesmas unidades, só que rainbow e normal. Gostei muito. Olha, tá pau a pau, mano. Quem vai ganhar? Nossa, estão empatados. Vitória por muito pouco do SCP-096 rainbow. Super, ah, vai ganhar. Super gigante de lava, hein? Nossa, eu acho que o super gigante de lava é o mais massa. Nossa, ficou muito legal o gigante de lava rainbow, mano. Olha isso, ficou perfeito. Tá no meu top 1. Ou será que vai ser o Charizard? Quem vai ganhar? 3, 2, 1. Vitória do rainbow. Charizard. Mano. Não. Pra mim, a melhor unidade rainbow foi o super golem de lava em primeiro lugar. E segundo, o azul babão rainbow. E em terceiro, o Huggy Huggy rainbow. Decidido, cara. Top 3. E vocês comentem aqui embaixo. Olha a mãozinha. Mãozinha é legal também. Mãozinha dá pra colocar no top 4. Ficou muito legal. E o Charizard em quinto. Sei lá. O canal é o seguinte. Se você gostou desse vídeo maneirão, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Comenta aqui embaixo nos comentários qual unidade modificada rainbow vocês mais gostaram. Muito obrigado por assistirem. Vitória da mãozinha. Normal. Valeu e tchau. Boa. 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 Tchau.